Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui logo cedo. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando. Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de fazer uma outra grande atuação diante do torcedor e claro que você vai curtir toda a transmissão aqui no Fanático Vascaíno. Quanto vai ser o jogo hoje, torcedor? Já manda aí o seu palpite, dispara para geral. Quem acordou assim felizão porque tem Vasco em campo, tem a volta do CRI, Andrei Santos e tem informações de bastidores da federação. Esse café está recheado, recheado de notícias. Para você, torcedor, então não perca tempo, mão no like, comenta, compartilha. A cada like que você deixa, é a certeza que você quer a vitória hoje. Então não perca tempo e se é novo, se inscreve no nosso canal. Ele é nosso, seja bem-vindo. Bom, antes de falarmos do jogo de hoje, vou tomar um cafezinho aqui no meu copinho térmico do Vasco. Esse sabor, esse aroma de café logo cedo, porque tem cria de volta, Andrei Santos está de volta, Azevedo, você falou que o Vasco tinha prioridade, mas fulano disse, Beltrano... Gente, cada um tem a sua fonte de informação e eu respeito todos. Aqui a nossa linha editorial é respeitar todos. E você faz a sua seleção. Errar e acertar faz parte do jogo. Quando eu erro, eu venho aqui e peço desculpas. Não sou dono da verdade. Mas procuro sempre estabelecer a verdade dos fatos. Como, por exemplo, Ah, o Andrei estava pistola. Pô, não estava querendo voltar ao Vasco. Ele queria jogar no Palmeiras. Mentira! No Palmeiras, ele tinha uma situação que no Vasco não tem, que é a Libertadores, para pontuar a mais. Só que o Palmeiras não aceitou as condições impostas pelo Chelsea. Porém, estas condições impostas pelo Chelsea fariam com que o Vasco tivesse a chance de igualar. A exceção, claro, da Libertadores. Então, torcedor, comemore. O Andrei Santos já começa a treinar hoje. Durante toda a semana, vai fazer a sua preparação. Vai ser inscrito até quinta-feira, para poder jogar domingo. Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou torcer para o time que sou fã. Leva a sua bandeira, leva a sua camisa. Vai ser um grande jogo. Diante do Flamengo, a volta do Cria. Melhor oportunidade não há. Azevedo, e o Marlon Gomes? Não vai voltar nesse jogo? O Figueiredo? O Capasso não pode estrear? São perguntas que, ao longo da semana, o Barbieri vai tirar. Vai ter essa resposta. Porém, hoje tem jogo com Boa Vista. Eu vou falar daqui a pouquinho do jogo de hoje. Mas eu duvido, duvido que ele escale Marlon Gomes, Capasso, Andrei todos juntos. Figueiredo? Não vai. Figueiredo está em uma reta final de volta, está na fisioterapia. O Marlon Gomes também. Se der, eles vão no banco, como opções. E o Capasso, que também já está um tempo sem atuar, vai como opção no banco. Pô, mas não vem para ser titular, gente. O jogo do Flamengo não é o último jogo da vida do Vasco, não. Agora, o Andrei não pode ficar de fora. Ah, pô, pô, Andrei. Não, ele vinha jogando o Sub-20. O Andrei tem que começar logo jogando. Rodrigo, Jair e Andrei. Ponto final. Não tem história. Esse é o meio campo do Vasco. Ah, o Andrei vai jogar quantos jogos, Azevedo? Flamengo, Bangu, as duas semifinais e as duas finais. Seis jogos. O Vasco vai para a final do estadual. O Vasco está crescendo demais na competição. Ah, está maluco, Azevedo. Volta Redondo ganhou ontem. Com dois gols do Lelê, a assistência dele. Jogador que está vindo para o Vasco, tá, torcedor? Já falamos sobre isso e repito. Lelê vai jogar no Vasco. Ah, o Fluminense atravessou. Vai jogar no Vasco. Ponto. Ah, mas se ele for para outro clube. Pode até acontecer. Mas hoje está tudo certo para ele jogar no Vasco. Ponto final. Bom reserva para o Pedro Raul. O Vasco vencendo hoje, o Boa Vista, que é o último colocado, não tem uma vitória na competição. O Vasco vai a terceiro lugar. Ele começou a rodar em quarto. Caiu para a quinta posição com a vitória do Volta Redonda. Ele ultrapassou o Vasco e o Botafogo. Empurrou o Botafogo. O Vasco vence, ultrapassa os dois e empurra. Todo mundo tira o Botafogo do G4. Esse é o cálculo. E o Vasco vem em franca evolução. A derrota para o Fluminense é um jogo mentiroso. A vitória em cima do Botafogo foi um jogo do tamanho que tinha que ser realmente. Então assim, torcedor, se a gente olhar o que o Vasco vem fazendo nos últimos jogos, cara, e mais o jogo do trem pela Copa do Brasil, os três últimos jogos, você fala assim, opa, é um Vasco diferente, apesar do resultado do Fluminense não ter sido o que a gente esperava. Mas é um Vasco em franca evolução e hoje tem que dar uma sapecada bonita na Boa Vista, Pedro Raul disparar a fazer gols, para domingo que vem o torcedor lotar a sua parte do Maracanã. Como irá fazê-lo para uma grande festa e para a volta do Cria, Andrei Santos. É isso. Ingredientes não faltam. Quem sabe Figueiredo, Marlon Gomes, Capaz, tudo no banco de reservas. Olha quantas opções o Maurício Barbeiro vai olhar e vai falar assim, pô, está ficando bonito, está ficando bonito, está ficando com uma outra cara. Ontem durante a live, muita gente me perguntando e alguns amigos também mandam mensagem, grupos que eu estou de Vascaíno, pô, que absurdo, Flamengo está jogando o Campeonato do Caraco time reserva, que bagunça, não tinha isso. Então, perguntei a algumas pessoas da Ferg sobre isso. Vou voltar a falar do Andrei Jajá, torcedor. E eles me disseram o seguinte, esse regulamento aprovado pelos clubes era para que nos três primeiros jogos não se vaziasse o campeonato. Ao longo da competição com outras em andamento, o Flamengo tem uma final de Recopa amanhã, é possível realmente você colocar outros jogadores do elenco principal no jogo e não o time principal. E eles fazem o regulamento, eles aprovam e eles dão as brechas. Então o Flamengo não está errado. Se o Vasco amanhã jogar a Copa do Brasil e quiser tirar o time principal que a gente conhece de campo, botar o time reserva, que faz parte do elenco principal, também não vai sofrer nenhuma sanção não, gente. Então é isso, torcedor. Esquece, eles fazem o negócio e eles mesmos cagam tudo no fim da questão. Mas enfim, não vai ter nenhuma punição para o Flamengo. Voltando a falar do Andrei, o Andrei não estava pistola da vida com o Vasco, se recusando a jogar no Vasco. Ele apenas queria, e está em todo o seu direito, receber a sua parcela. Se o Vasco recebeu 50% do valor total da venda, desse valor tinha que repassar 30% ao Andrei, e 30% que está no contrato. O Vasco cedeu, ele tinha 10, cedeu mais 20, quando renovou o contrato com o Andrei. As contrapartidas da negociação, errado foi o Vasco. Ah, eu vou fazer fluxo de caixa, eu pago lá na frente. Entrou em acordo com ele? Não. Então não adianta fazer acordo sozinho. É isso. Andrei Santos está de volta ao Vasco. Mais reforço, já para estrear domingo contra o Flamengo, mas hoje. A gente tem, e você sabe que aqui tem a transmissão. Ah, o Cazé vai transmitir, vai dar um show de imagens, porque a nossa transmissão ninguém faz igual. Então vai ser olho no Cazé e conectado no pai aqui, antes, depois, durante, tudo aqui com a gente, numa transmissão bem diferente. E eu estou animadão, eu estou animadão. Apesar de eu saber que hoje vai ser um jogo muito difícil para o Vasco. Um jogo em que o Vasco terá enorme dificuldade para fazer um placar, mas eu, se fosse dar uma sugestão para você, até que vai fazer a sua aposta, eu iria com a sua aposta. comedido. 5 a 0 logo mais. Um grande abraço, me cobre mais tarde, e até lá.